Silvio Santos, nascido Cenoura Bravanel em 12 de dezembro de 1930, no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro, construiu uma carreira inigualável na televisão brasileira, deixando um legado que transcende gerações. Filho de imigrantes judeus, Alberto e Rebeca, Silvio era o mais velho de cinco irmãos. Desde cedo mostrou uma habilidade especial para os negócios e uma paixão pela comunicação que o levaria a se tornar um dos maiores nomes da TV no Brasil. Aos 14 anos, Silvio já trabalhava como camelô nas ruas do Rio de Janeiro. Foi nesse ambiente que ele desenvolveu suas habilidades de comunicação e persuasão, características que se tornariam marcas registradas ao longo de sua carreira. Sua voz marcante logo chamou a atenção e ele foi convidado a trabalhar como locutor em uma rádio local, dando início a uma trajetória que mudaria para sempre a história da televisão no Brasil. Nos anos 1960, Silvio Santos já era um nome conhecido e querido pelo público. Em 1963, ele lançou o programa Silvio Santos, que se tornaria um dos programas mais longevos e populares da televisão brasileira. Com um estilo carismático e próximo do público, Silvio Santos cativou milhões de telespectadores ao longo de décadas, consolidando como um verdadeiro ícone da cultura popular brasileira. Em 1981, ele deu um passo ainda mais ousado ao fundar o Sistema Brasileiro de Televisão, o SBT. Uma emissora que rapidamente conquistou seu espaço no mercado e se tornou a segunda maior do país. O SBT foi a realização de um sonho para Silvio, que sempre almejou oferecer ao público uma programação diversificada e de qualidade. Sobre sua liderança, a emissora lançou programas que se tornaram clássicos e Silvio se formou não apenas como um apresentador, mas também como um dos maiores empresários do Brasil. A saúde Silvio Santos começou a se fragilizar com o passar dos anos. Em julho de 2024, ele ficou internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para se recuperar da H1N1. Embora tenha recebido o auto dois dias depois, sua saúde continua a preocupar familiares e fãs. Em 1º de agosto do mesmo ano, ele foi novamente hospitalizado para realizar exames de imagem, mas dessa vez o seu quadro se agravou. No dia 17 de agosto de 2024, o Brasil acorda com uma triste notícia da morte de Silvio Santos aos 93 anos. O SBT, a emissora que ele fundou e liderou com tanta paixão, comunicou a informação em suas redes sociais, causando comoção nacional. Silvio estava internado em um hospital particular desde o início do mês, e sua partida deixou um vazio imenso nos corações de milhões de brasileiros. A morte de Silvio Santos marca o fim de uma era da televisão brasileira. Seu legado, no entanto, continuará vivo nas memórias de todos aqueles que foram impactados por sua genialidade e carisma. Mais do que um apresentador, Silvio foi um visionário que soube com poucos entender e conquistar o público, criando o império da comunicação e entretenimento que dificilmente será superado. Silvio Santos será para sempre lembrado como o homem do baú, o comunicador que entrou nas casas de milhões de brasileiros todos os domingos, trazendo alegria, emoção e, acima de tudo, uma conexão genuína com seu público. Sua história é um exemplo de como a determinação, a inovação e o amor pelo que faz podem transformar vidas e deixar um legado eterno na vida e no coração de todos que puderam ser impactados pela sua vida. Meu muito obrigado, Silvio Santos. Silvio Santos.